Este é o quinto vídeo especial sobre a família de Santa Terezinha de Jesus. Nesse episódio eu vou traçar um breve perfil de Celina Martã, que é a sétima irmã de Santa Terezinha. Lembrando que o casal Luiz e Zélia tiveram nove filhos. São eles Maria Luíza, Paulina, Leônia, Maria Helena, que é uma criança que viveu até os cinco ou seis anos de idade. Depois temos José Luiz, que viveu seis meses. José João Batista, que viveu oito meses. Celina, Melânia, que viveu apenas dois meses, e finalmente Tereza. Maria Celina Martã nasceu em 28 de abril de 1869, em Alençon, e entrou para o Carmelo de Lisier em 1894, depois que suas irmãs Paulina, Maria e Terezinha também já estavam lá. Celina adotou o nome religioso de Genoveva da Santa Face. Ela morreu em 25 de fevereiro de 1959, ali em Lisier. Música Paulina entra no Carmelo de Lisier, e depois foi a vez de Maria Luíza. E Leônia finalmente vai encontrar sua vocação religiosa ali na ordem da visitação. Sobraram então duas irmãs para cuidarem do pai Luiz Martã, Celina e Tereza. E Celina, por ser mais velha que Tereza, foi promovida imediatamente a dona de casa. Em novembro de 1887, os três, Celina, Tereza e o senhor Luiz, vão fazer uma peregrinação a Roma, e nesta ocasião era um período em que estava sendo celebrado o Jubileu Sacerdotal do Papa Leão XIII. No caminho eles passam por vários lugares como Paris, Suíça, Milão, Veneza, Bolonha, e na viagem de volta eles vão até Roma, onde participam de uma audiência com o sumo pontífice. E ali, depois de beijar os pés do Papa, com os olhos marejados e a voz trêmula, Tereza pediu ao Santo Padre uma grande graça, ou seja, a permissão de entrar para o Carmelo aos 15 anos de idade. O Papa já estava informado do caso de Tereza, e o assunto estava sendo examinado pelos superiores do Carmelo. Então Leão XIII pediu para que a jovem fizesse aquilo que seus superiores decidissem. Se fosse da vontade de Deus, disse o Papa, ela entraria no Carmelo. Essa peregrinação, que durou quase um mês, veio em boa hora para ajudar no desenvolvimento da personalidade das meninas, principalmente de Tereza. Mais tarde, ela vai dizer em seu diário que nessa viagem ela aprendeu mais do que em anos de estudo. Foi a primeira e última vez na vida de Tereza que ela saiu da Normandia. Em abril de 1888, Tereza finalmente entrou para o Carmelo, deixando para trás sua irmã Celina literalmente sozinha para cuidar agora do pai idoso, que já demonstrava nesse período graves problemas de saúde, como nós falamos aqui no primeiro vídeo dessa série. Nessa época, Celina recebe um pedido de casamento. Apareceu ali um rapaz, perdidamente apaixonado, que queria Celina como esposa. Mas Celina viu nesse pedido a ocasião de se desviar da verdadeira vocação da sua alma, que era ser carmelita. Então, educadamente, ela agradece ao jovem pretendente e recusa seu pedido. O coração de Celina já estava abrasado de amor pelo seu divino esposo, Jesus Cristo. Para entrar no Carmelo, ela pede autorização ao seu pai, mas promete ficar com ele até o fim. Somente depois é que ela entrará no convento. A saúde do Sr. Martã, ela vai declinar rapidamente. Celina ainda o levou ao convento de Lisier para que ele visitasse as outras filhas. Chegando lá, Paulina, Maria e Teresa se emocionaram bastante ao ver o estado lastimável de seu querido pai, o pai que outrora tão forte e sorridente, agora praticamente móvel e inconsciente numa cadeira de rodas. As irmãs perceberam o quanto Celina vinha sofrendo nestes últimos tempos para cuidar do pobre pai. As filhas carmelitas tentaram falar com o pai, mas este já não respondia. Foi a última vez que elas viram o Sr. Martã nessa vida. A 29 de julho de 1894, Luiz Martã entrou para a eternidade. Dois meses depois, Celina, que já está no auge de seus 25 anos, decide que já é hora dela entrar também no Carmelo. No convento, ela vai escolher o nome de Irmã Genoveva da Santa Face e dois anos depois, ela faz seus votos perpétuos, ou seja, a sua profissão de fé. Oficialmente, ela é agora uma carmelita descalça, uma filha de Santa Teresa d'Ávila. Durante a sua formação no Carmelo, foi sua irmã mais nova, Teresa, que foi a sua companheira. E é nessa época também que Maria Guerin, a prima delas, vai também entrar no Carmelo. E ali no convento, Celina, que também sabia pintar muito bem, fez várias fotos e pinturas de Teresinha. Muitas das imagens da iconografia de Santa Teresinha que nós temos hoje, são baseadas nessas fotos e nessas imagens da Irmã Genoveva. Após a morte de sua irmã Teresinha, Irmã Genoveva vai ter um papel ativo na difusão da mensagem de Teresa, através da escrita, da fotografia e da imagem. Seu trabalho vai ser de grande apoio a Paulina no que diz respeito à divulgação e à propagação da espiritualidade de Teresinha. No ano de 1952, a Irmã Genoveva publica o famoso livro Conselhos e Lembranças, onde ela demonstra o quanto cuidou pessoalmente da sistematização de suas anotações, provenientes de seu diário pessoal. E a maior parte desse diário de Genoveva foi redigido enquanto a própria Teresa ainda vivia. Nesse diário, a irmã Genoveva, Celina, vai escrever seus depoimentos que mais tarde foram fundamentais nos processos de beatificação e canonização de Teresinha. Nas décadas seguintes à morte de Teresa, a irmã Genoveva, a filha mais nova dos Martins, vai continuar sendo uma das testemunhas mais importantes de Santa Teresinha e de sua doutrina sobre o Pequeno Caminho. No ano de 1956, Celina participou também do processo de beatificação de Ocesano de seus pais, Luiz e Zélia Martins. A 12 de dezembro de 1958, Celina foi diagnosticada com várias patologias, entre elas, insuficiência do miocárdio, arritmia e deficiência renal. Ela estava vivendo o estágio final do seu calvário. E numa lenta agonia, o seu coração vai parar de bater, ela vai entrar para a eternidade silenciosamente, a 25 de fevereiro de 1959. Após a sua morte, seu corpo foi exposto por dois dias à veneração dos fiéis. O seu funeral foi celebrado em 28 de fevereiro, na Igreja do Carmelo, na presença de quatro bispos, inclusive um representante da Santa Sé. E muitos sacerdotes e religiosos também estavam presentes. Seus restos mortais foram depositados no cofre sob a capela, onde também repousam os corpos de suas duas irmãs, Paulina e Maria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL